Música Olha que lugar bonito aqui pessoal, olha pra vocês ver Lá do lado de lá também tem lugar de passar ali, olha lá tem um deck do lado de lá, entra dentro da água Eu vou ali ó, olha lá, olha que o pessoal tá entrando na água ali ó Olha que legal E a vista daqui é fenomenal Fenomenal essa vista aqui, olha Olha só que vista, fenomenal daqui Você vê toda a Bahia, todo o balneário, olha Música 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 Esse deck leva até na praia, a praia chama praia do buraco, depois dela ainda tem mais o deck lá, olha. Olha que visual bonito aqui pessoal, olha que lindo, olha. Esse deck maravilhoso, um ventinho gostoso, aqui, esse barulhinho de marra aqui ó. Eu perdi pessoal, a espuminha que quebra o vento, o vento carregou ela, o vento carregou ela, deixa eu mostrar pra vocês o visual daqui de cima do deck, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha que visual gostoso, olha. Olha aí, acima do deck aqui ó, chegando na prainha. Vamos ver aqui, vamos subir aqui pra gente ver aqui. Cada um visual mais bonito que o outro, a gente esteve ali ó, naquela Natal, estivemos ali ó, estivemos lá nas Torres Gêmeas. Olha que água maravilhosa, olha. Olha só. Esse deck, muito bem feitinho, rodeia a praia todinha, vai lá do outro lado, olha só. isso que é prestigiar o turismo, saber investir. Um anexicoink! O motor haste esencial! O motor yellow. É uma agitlington indica. E realmente valeu a pena, o lugar é muito lindo, é top demais, vale a pena mesmo. Olha o visual disso aqui, olha. Olha o visual disso aqui, olha. Olha o visual disso aqui, olha. Chegamos ao final do deck pessoal, é muito chique, é uma caminhadinha, é uma trilhasinha. Só em cima do deck, mas muito bacana, muito chique. Ah, aqui tem a praia? Não, tem praia, né? Tem a praia aqui, ó. Ah, aqui que é a praia do buraco. Vai estar fechado ali pra ver. Cheio de bandeira vermelha, sinal que é perigoso. Tudo bandeira vermelha, ó. Então, no final do deck, tem aqui a praia do buraco. Cumprimos o percurso todo, até o final do deck. A praia ficou lá atrás, lá, ó. Vamos retornar agora. O sol tá muito quente. Seu irmão já procurou uma sombra, ó. Barco pirata aí, ó. Olha lá, pirata 1. Aventura pirata 1. Olha lá. Aqui tá o outro ali, ó. Ali é, compra os ingressos, fotografia. Olha lá. Esse barco pra visitação, é pra expedição aí no mar. Passeio, né? E aí E aí E aí, você está montando aqui na praia agora? Pois é, é! E aí, pessoal, estivemos aqui ontem à noite, peraí, a gente esteve aqui ontem à noite, nessa praça aqui, olha aí pra vocês verem, agora de dia parece tudo diferente, estivemos aqui, eu mostrei pra vocês aí, assiste o vídeo todo que está aí, olha aí, estivemos aqui o restaurante da família do Neymar, que está aqui em minhas costas, aqui do lado de cá, tá? Está também no vídeo aí, olha aí, do Ney, tá lá nas Arábias, a praia aqui é muito desfrequentada, tá bem cheia a praia aqui, talvez seja porque, por causa dos hotéis, né, que estão aqui nessa região aqui. É, a maioria aqui é turista, o pessoal aqui já até conhece os turistas, mas turista igual eu, o que chega com sotaque diferente? Eles matam na primeira. Escolhe o número de 90 até 90. Escolhe o número de 90. Olhe pra cima pra ver a altura dos prédios. É verdade. Escolhe o número de 90 até 90. O pessoal sai andando aqui olhando pra cima, pessoal, pra ver as alturas dos prédios, porque é o que eu falei, Dubai, Dubai é brasileiro, né? wal immediato. Além disso, enfim. Com umALIBRILLA,ное que parece que existe, Carol, né, que blessing, com tudo, né? Cara cabelo, né, que Peace. Focam podemos fazer. Para começar e quero a entender, Brasil, né? Mas enfim... Mas enfim. Com este ajuste relaxado. Não te esque. Foi prepared então. Levante se levanta ao local de 60% akt on каж sociais. colévão de ch Saf Mauro, ia estar neste moto. hacerlo no nossoộpico Se inscreva no canal.